Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Play trazendo para vocês mais um dia de pagamento com os pagamentos do dia 12 de novembro a gente pede desculpa ao som de fundo, mas a gente vai passar a informação para vocês, tá certo? Então gente, ainda continua a liberação de saque para os beneficiários do auxílio em geral eles recebiam antes o depósito, faziam as movimentações através do aplicativo Caixa Tem e agora estão liberando as datas de saque, esse saque pode ser feito na Caixa Econômica Federal em uma lotérica da Caixa, fica a critério do beneficiário então hoje, nascidos em agosto, poderão retirar 150, 250 e 375 e isso vai depender se ele não tiver feito nenhuma movimentação através do aplicativo porque se ele fez transferências, ele pagou conta, ou usou o cartão de débito do aplicativo vai dar uma diferença e ele só tira o restante o que sobrou é que ele vai movimentar se ele não movimentou, ele pode tirar o seu valor normal então hoje, dia 12 de novembro, saque liberado para os nascidos em agosto tá com dúvida? deixe nos comentários, que assim que for possível, eu vou te responder eu peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito, gente porque a gente sempre traz muitas informações, tá certo? informações atualizadas e a gente precisa informar mais pessoas porque começou um novo benefício e tem muita gente com dúvidas então quando você dá o gostei quando você compartilha o YouTube vê a relevância do vídeo vê a relevância do canal indica o canal para mais pessoas mais informações eu trago para vocês até a próxima e aí